Item de número 6, processo número 48500-00246-2015, reajuste tarifário anual da empresa Força e Luz João César, a vigor a partir de 14 de agosto de 2015. Relator, diretor André Peptoni. Sobre a João César, senhores diretores, essa concessionária atende em média 3.560 consumidores, o que proporciona um faturamento anual da ordem de 6,7 milhões. Teve, no ano passado, no processo tarifário, as tarifas reajustadas em 13,48% e no ARTE que realizamos em fevereiro de 2015, o reajuste foi de 19,78%. E no processo atual, os cálculos foram feitos pela SGT, na nota técnica 206. Essa nota técnica é de 4 de agosto e no dia 5 de agosto foi encaminhada ao Conselho de Consumidores, conforme a disposta de Espanha, a norma 652, agora de 2015. A Procuradoria Federal conheceu da minuta de resolução homologatória e referendou, e também, portanto, hoje, 11 de agosto, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou-se que não consta inadimplências relativas as obrigações do setor elétrico para a João César, de acordo com a 538 de 2013. Sobre a fundamentação, nós temos que o reajuste tarifário anual conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 7,64%, composto da seguinte forma, 8,42 para alta tensão e 7,37 para baixa tensão. E esse efeito médio, de 7,64, ele é composto por quatro fatores, assim como os demais. O primeiro, a atualização do custo da parcela A e B, que representou 5,45. O segundo, a retirada de componente financeiro, que é menos 5,16. A inclusão de componente financeiro de 0,83 e a retirada de novo de componente financeiro, só que agora do processo tarifário lá de 2014. O primeiro foi devido à RTE, e de 2014, que a gente arrecadou nesse período, foi 5,6 e 53. Chamo a atenção para a tabela 2, nós temos que a parcela A, no caso da João César, representa 3,98%, praticamente 4%, e esse reajuste é composto da seguinte forma, encargo setorial 3,67%, sendo que aquela parcela de amortização do empréstimo também está naquela E-Roll, que eu falei entre 5 e 6%, aqui no caso é 4,92, e depois nós tivemos alguns encargos negativos, entre eles o próprio Proinfo. Aí tem o custo de transmissão de 1,71, e o custo de aquisição de energia reduzindo em 1,41, que faz com que só a parcela A atinja o valor de 3,98. Quando a gente insere a parcela B, que é o custo da distribuidora, é 1,47, o que conduz a um reajuste econômico de 5,45. Aí vem o processo dos financeiros, né, menos 4,33, e está sendo retirado 6,53, o que conduz a um efeito médio de 7,64. E sobre a parcela A, merece destaque, no parágrafo 21, é o custo de compra de energia, que sofreu uma variação de menos 2,70, aqui em função da empresa ser suprida integralmente pela Celesc, assim como no caso anterior, e como houve uma redução da tarifa de energia da Celesc, reflete na João César. Então nós temos, passando de um mix de R$ 277,38, para um de R$ 230,00. E sobre a parcela B, nós temos que calcular no reajuste tarifário o fator X. O fator X tem dois componentes que é definido na revisão, que é 1,28, e o P, D e o componente T, que é 0, e é definido aqui somente o componente Q. Então o componente Q é calculado nesse momento, e contempla o desempenho da concessionária, que foi de 0,50%, em razão da variação média dos indicadores de DEC e FEC, entre 2013 e 2014, tecido de 46,87%. Então a gente observa que deteriorou bastante a qualidade do serviço na área da João César. E como esse serviço degradou, entre 2013 e 2014, o índice que aumentou 0,5%, e o reajuste anual ao consumidor da João César, então ele ficará menor. E dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação do IGPM no período, subtraída do fator X, e isso conduz a um fator de reajuste 5,19. No gráfico 3, que apresenta a composição da receita com tributos, nós temos que a parcela de distribuição responde por 20%, energia 34%, transmissão praticamente 5%, encargos setoriais 11,6%, e tributos 29%. E aqui, temos agora os financeiros. Então, sobre o componente financeiro, a gente tem que... tem aqui a questão da... que de acordo com o inciso 8º do artigo 3º da lei 10.438, com relação a dada pela lei 12.839, e conforme dispõe o decreto 7891, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão da prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vista a segurar o equilíbrio na redução das tarifas. E no atual processo tarifário, então, da John César, foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE, estabelecido na revisão extraordinária, lá em 2013, no total negativo de 533 milhões de reais, de modo a preservar esse equilíbrio. E isso faz com que a Eletrobras repasse a John César no próximo ciclo o valor mensal de R$ 44.493. E a SGT também destacou que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da John César em baixa tensão, que é de 7,37%, contribuiu para que a tarifa residencial da concessionária evoluísse nos últimos oito anos, abaixo da variação do GPM, que foi de 65,7% e do IP7,62,1%. Então, conforme a gente observa no gráfico, se a gente fizer uma análise de 2007 a 2015, no caso da John César, a tarifa residencial passa a ser R$ 527,55, sofrendo evolução abaixo dos indicadores inflacionários. E temos também a subvenção da CDE, que é aquele valor para cobrir a política pública, e no caso da John César, a Eletrobras deve repassar mensalmente R$ 207,00. Isso significa que não deve ter usina renovável na área de concessão dela, que tem que cobrir o desconto do fio, de 50%, e esses R$ 207,00, muito baixo, mas eu chequei com a área e esse mesmo valor, provavelmente deve estar capitaneando o desconto do agricultor, na região que também deve ser de pequeno porte a atividade, até pelo valor. Bom, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.2046.2015.43, voto pela emissão de resolução homologatória com minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajustarifado da John César de 20,46%, que vai vigorar a partir de 14 de agosto, e que conduz a um efeito médio de R$ 7,64, fixa a tarifa de uso da distribuição e a tarifa de energia elétrica, e homologar os dois valores que devem ser repassados pela Retrobras da John César. O valor de R$ 207,01, para custear os descontos de estrutura da estrutura tarifária, ou seja, política pública, e de R$ 44.493,19, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o índice de reajustarifado das tarifas da empresa Força, e o João César, limitada, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,64%, sendo 8,42% para os consumidores conectados em alta tensão, e 7,37% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso, sistema de distribuição e de energia, homologar o valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras da concessionária, de 207 reais. É pouca coisa. De modo a custear o desconto da estrutura tarifária, e também homologar o valor de 44.493 reais, a ser também repassado pela Eletrobras da João César, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição. Próximo item.